O lixão, você despeja o resíduo, o lixo que você coletou num espaço que não tem nenhum tipo de proteção, nem no solo, nem das águas superficiais e subterrâneas e nem do ar. O que você coloca no lixão demonstra que você não tem o menor respeito pelo meio ambiente, pelos seres humanos. O ater sanitário é o contrário. Você adquire um terreno que esteja distante das habitações, o solo precisa ser adequado, você faz uma impermeabilização do solo, como se fosse uma piscina. Quando você coloca o resíduo ali, o chorume, que é o lixo que é gerado na decomposição do lixo orgânico, não entra no solo. Ele é coletado, tratado e quando ele é disposto nos custos d'água, ele já não tem contaminação. Você só deve depositar rejeito, aquilo que você não pode mais aproveitar. Então, portanto, você precisa implantar a coleta seletiva, reciclar na indústria que for possível, fazer a compostagem do orgânico e aquilo que está contaminado, que não tem mais possibilidade de aproveitar você a terra em todas as condições ambientais.